Olá pessoal, hoje trago-vos aqui a versão 1.0.8, vou-vos trazer então algumas novidades que sei que vocês estão a aguardar, umas mais simples e outras mais complexas. Vamos começar pela mais vínculos, ou seja, ver o tempo da licença restante. Era uma coisa que vocês não tinham informação e agora já fica disponível nesta parte aqui, neste cantozinho, está aí os dias que faltam, que ainda têm de licença. Outra coisa que foi incluído foi aqui o single number, portanto, o único número, quantas vezes está ausente, um único número. Depois temos novidades aqui na parte do robô, portanto, aqui na página 1 do nosso robô, agora vai ser possível nós apostarmos nas dúzias ou nas colunas, portanto, para manter o padrão. Nós anteriormente, para manter o padrão, portanto, selecionávamos aqui, conforme vocês estão a ver. E o que é que ele fazia? Se saía à coluna 2, por exemplo, ele a seguiria a apostar apenas na coluna 2. Agora, se vocês carregarem aqui neste botãozinho de mais, vai aparecer aqui um menu em que vocês podem escolher uma outra coluna. Ou o segundo vencedor, a segunda coluna vencedora, ou a coluna que está há mais tempo sem sair, que é o último vencedor, o terceiro vencedor. O que é que ele vai fazer então? Ele vai, portanto, vai apostar na última coluna que saiu, no caso, se for as colunas, ou se for as dúzias, temos a opção para os dois. Portanto, vai apostar nessa e vai, em função da vossa escolha, apostar no anterior ou no mais antigo, no caso do terceiro. Portanto, vamos então exemplificar aqui. Vocês, abrindo aqui as sequências das dúzias das colunas e por aí fora, vamos, ok, isso é mais rápido. Portanto, nós aqui temos o último vencedor, não é? A coluna 2. Se eu apostar em manter o padrão, o que é que ele vai fazer? Ele vai apostar na coluna 2, porque foi a última. E se eu escolher o segundo vencedor, qual é que é? É a coluna 3, ok? É antes do último. E se eu escolher o terceiro vencedor? Então, ele vai apostar na coluna 2 e na coluna 1, que é o terceiro vencedor. E nas dúzias, a mesma coisa. Isto era algo que alguns de vocês já tinham pedido, estavam lá a guardar. Agora já tem aqui disponível. Outra coisa que eu fiz, foi aqui para o Stop Loss. Vocês carregam aqui no mais. E agora, se ligarem aqui o botão de Auto Adjust, o que é que vai acontecer? Vocês vão escolher uma margem, por exemplo, 5. 5 euros, 5 reais, 5 dólares, depende da moeda que vocês estão a jogar. E o que é que ele vai fazer? Ele vai estar sempre a atualizar. À medida que vocês vão crescendo a vossa banca, ele vai subindo o Stop Loss, o patamar do Stop Loss. Isto para quê? Caso vocês comecem numa tendência negativa, comecem a perder, ele vai vos segurar a vossa banca. Portanto, respeitando sempre aquela margem. Entendem? Portanto, vamos supor que eu defino aqui uma margem de 100. Não é? Eu tenho aqui a minha margem, portanto, o meu balance nos 1.500. O que é que ia acontecer ao Stop Loss? Ele ia-me passar para 1.400. Automaticamente. Então, o que é que acontece? Se eu começasse aqui a perder, ele ia-me segurar a banca nos 1.400, no caso, euros. Ok? Pronto. Isto é para ajudar. Vamos supor que vocês saem e deixam ficar isto automaticamente. É para conseguir tirar o máximo de rendimento, pelo menos nos momentos em que vocês conseguem ganhar bastante, mas depois lá vem o momento de quebra e isto vai evitar que vocês percam tudo. Portanto, isto põe ali um trabão e aproveita, portanto, aquela escalada que teve, muito boa, aquela fase muito boa, mas depois, quando vem a fase má, ela vai impedir que haja uma queda grande. No caso, por exemplo, eu tinha aqui 1.000, ela vai impedir que, em caso, comece a ter azar e comece a cair, ela não vai parar nos 1.000, mas vai parar nos 1.400. Pronto. Sempre que altrarem aqui o valor, devem fazer atualizar, portanto, update. Se não quiserem esta opção, basta desligar e pronto. Alguns botões, sempre que vocês iniciarem, reiniciarem, alguns botões vão ficar com a última configuração. portanto, um destes é este botão aqui, se eu reiniciar, ele volta, portanto, se eu deixar on, ele volta com on. E estes dois botões aqui, se vocês fecharem e voltarem a entrar, deixando ligado, eles vão aparecer ligados. A nível de estratégias, vocês terão sempre que ligar, portanto, aí vocês vão ter que escolher a estratégia, ligar e, pronto, e definir aqui as configurações. Agora, estes, que normalmente, se mantém, já vão aparecer com a última configuração que vocês deixarem. Aqui, portanto, mantém-se aquelas três estratégias, pronto, que o pessoal usa muito, principalmente estas duas aqui. Tenho visto aí muitos resultados, o pessoal ia partilhar bastantes resultados. Eu, pessoalmente, gosto muito destas duas estratégias. Agora, nesta página 2, vocês carregando aqui, nesta engrenagem, vocês vão para este menu, em que vão poder receber uma notificação através do Discord. Ok? Para isso, eu vou deixar um link na descrição, com um vídeo, a explicar como é que vocês vão fazer a instalação. Portanto, basicamente, o que é que isto é? Vocês vão ativar as notificações, não é? Vão colocar aqui uma chave que vão gerar lá no Discord, vão gravar, e depois escraiam aqui no botão de teste, que já vão ver se está tudo a funcionar ou não. Portanto, sempre que vocês, portanto, ativando aqui as notificações, não é? Sempre que vocês entrarem aqui numa estratégia destas aqui, ou de umas que eu vou apresentar na página 3 e na página 4, vocês vão receber uma notificação sempre que ganham ou sempre que perdem. E também vão receber uma notificação quando atingirem o Stop Win ou o Stop Loss. O Stop Win e o Stop Loss funciona para todas as estratégias do robô. Portanto, sejam cores, como colunas, como dúzias. Portanto, vocês, quando atingirem essa marca, vão receber uma notificação, portanto, através do telemóvel. Tem de instalar a aplicação do Discord no telemóvel. E vão receber, portanto, se andarem na rua, vocês vão receber no vosso telemóvel a notificação de como é que está a correr. Não vão receber a nível de colunas e assim, porque são apostas baixas e que estão com alguma frequência. Mas nas apostas de maior risco, naquelas que envolvem mais números, vocês vão sempre receber. Portanto, se vocês utilizarem uma destas três estratégias, sempre que ele apostar, ele vai-vos notificar se vocês ganharam, se perderam e quanto é que está o vosso saldo atual. Agora, mais uma novidade que trago para vocês. Portanto, temos agora aqui a página 3, em que vocês vão poder puxar as ausências de cada número. Portanto, eu olho aqui para o número 0, atualmente ele já não sai há 23 vezes consecutivas. Portanto, esta informação que está aqui é a mesma que está aqui... É a mesma que está aqui nestes amarelos. Portanto, estes amarelos é as ausências do número. Enquanto que aqui esta parte branca é quantas vezes, desde que vocês estão a jogar, já saiu aquele número. Portanto, eu agora se registar aqui o 0, vai passar ali para 5 e aqui vai passar de 23 para 0. Olha, reparem. 0 e ali passou para 5, ou seja, já saiu 5 vezes o 0 e ausências neste momento é 0, porque ele acabou de sair. Portanto, ele aqui vai puxar esta informação e vocês podem traçar aqui uma estratégia. Se quiserem apostar, por exemplo, nas ausências abaixo de um valor que vocês escolham, ok? Podem andar aqui, mais ou menos, vocês vão escolher se querem esta opção, se querem a outra, ou se querem as duas, se eu quiser as duas. Portanto, neste caso aqui é menor que 24, mas vamos supor que eu quero começar a apostar nas ausências com mais de 100. Então eu ligo aqui e, por exemplo, ia apostar aqui no 9, que já não sai há 104 vezes consecutivas. Ou então, quero um bocadinho mais para trás, ou seja, a partir de 80 ausências, não é? Se for 81, ele já começa a apostar tudo acima de 81. Portanto, já se calhar aqui, por exemplo, o número 7, o número 9, já apanhá-lo mais alguns números. Aqui o 25, ok? Mas isto, quanto mais dados vocês colocarem, melhor fica para atingir mais ausências. Pronto, podem optar aqui por martingale. Atenção que este martingale é independente do outro. Vocês, quando configuram aqui, configuram só para esta estratégia. Não precisam de mexer no martingale da página 1, ok? E agora aqui, vocês podem optar por esperar por uma perda. Vamos supor que vocês selecionam menor que 24 e maior do que 80. Se vocês colocarem 0, ele vai apostar sempre. Vai estar sempre a apostar. Se vocês colocarem 1, ele vai esperar que vocês percam uma vez nesta estratégia e, em seguida, vai apostar. Depois, aqui à direita, nós vamos poder limitar o número de erros. Vamos supor, ele falhou aqui a primeira e nós não queremos falhar mais do que 3 vezes consecutivas. Então, pomos aqui o intervalo que vai de 1 até 3. E falhando 3, ele a seguir já não vai apostar. Vai esperar que haja uma vitória e, depois, que haja, novamente, uma falha para voltar a apostar. Ok? Reparem que isto é sempre um intervalo, tá? Vocês não podem pôr aqui 2 e aqui 1. Se fizerem isto, isto não funciona. Portanto, aqui é sempre um valor menor e aqui sempre um valor maior ou igual a este. Eu posso fazer isto, por exemplo. Eu espero por 2 derrotas e aposto. Se ele falhar, eu já não faço nada porque eu limitei apenas a 2, a padrões de 2. Ok? Então, ele ia ficar à espera que ganhasse para depois, portanto, aguardar novamente 2 derrotas consecutivas e voltava a apostar, tá? Pronto. Aqui, vocês passarem o mouse aqui por cima, ele mostra-vos a tecla de atalho para, quando tiverem a utilizar o robô, conseguirem navegar para este menu. Ok? Portanto, a tecla N mais I faz com que esta parte aqui do robô se te abra. Agora, na página 4, o que é que temos aqui? Aqui temos uma estratégia que vocês vão poder fazer quase tudo com ela. Eu digo quase tudo porque nós estamos aqui na primeira versão, digamos assim, deste menu. E eu acredito que depois, em próximas atualizações, ainda vai haver aqui coisas a fazer. Mas, o que é que isto nos traz? Isto traz-nos os números que se puxam. Ok? Vocês aqui podem definir quais os números que vocês querem apostar em função do último número que saiu. Por exemplo, se eu o número 0, eu defini que quero que sejam estes números que eu coloco aqui. Se sair o número 10, então eu quero que ele aposte estes números que eu coloco aqui. Portanto, eu neste caso já tenho aqui números preenchidos. Vocês não vão ter. Portanto, vão ter isto tudo limpo. E sempre quiserem limpar aqui, caralho, no botão eu limpam isto tudo. Mas vamos supor que eu quero começar aqui a preencher. Ora bem, os números de espelho. Portanto, se sair o 12, eu quero apostar no 12, vírgula e no 21, por exemplo. Sem espaços, ok? Portanto, vocês colocam o número, colocam a vírgula e colocam o outro número logo de seguida. Não podem dar espaços, tá? Por exemplo, se sair o número 31, eu quero seguir aquele aposto, por exemplo, no 31 novamente e quero apostar no 13. Ok? Só para dar aqui um exemplo. O 21, isto falando de números espelhos. O 21, por exemplo, quero apostar novamente no 21 e quero apostar no 12. E no 12 é a mesma coisa. Ou seja, sair o 12, ah, já tinha falado. Pronto, portanto, isto é algo que muitos acreditam, não é? E a gente se vê a acontecer. Portanto, isto já estava aqui definido. Conforme eu fiz este exemplo. Há muitos outros que vocês... Portanto, há quem tem aquela ideia, ah, o número 1 puxa a terminação 9, a terminação 9 puxa a 1. O que é que ele faria? Portanto, aqui do 1, por exemplo, colocava ali o 9, o 19 e o 29. Ok? E aqui, portanto, depois também tinha que fazer nos outros, não é? Do 11 e por aí fora. Aqui no 9, por exemplo, ah, puxa a terminação 1. Então, ponho o 1, o 11, o 21 e o 31. Não é? Claro. Claro que isto dá trabalho, não é? Mas vocês podem fazer isto tudo no Excel. Já vos vou dar aqui uma dica. Ou seja, vocês podem fazer isto tudo no Excel. E depois é só copiar e colar aqui. Tendo a intenção que têm que respeitar esta regra de vírgula e colocam logo o número a seguir. Pronto. Isto dá para fazer no Excel. Se não, pedem ajuda, por exemplo, ao chat GPT. Digam que querem os números todos parados por vírgula e sem qualquer espaço e ele dá-vos aí uma ajuda que também se torna rápido a fazer isso. Pronto. Aqui, portanto, esta parte de baixo é exatamente igual ao que eu expliquei na página 3. Portanto, tenho o martingale específico só daqui. O 0 ele vai apostar sempre. E depois o 1 ele vai esperar uma falha da vossa estratégia. 2 por aí fora e sempre aqui com intervalos também superiores. Ok? Para não terem falhas infinitas até quebrar a banca toda. Quando colocarem aqui os vossos números, vocês têm que os guardar, ok? O que é que fazem? Vão aqui à parte do load and save. Carregam aqui. E o que é que vão fazer? Vão escrever a vossa estratégia. A minha estratégia, por exemplo. Ok? Escrevem o que vocês quiserem. Tem muito espaço para escrever. E o que é que vão fazer de seguida? Vão carregar no botão de save. Ok? O que é que aconteceu aqui? Ele fica aqui a ver. Isto significa que atualmente é o que está selecionado. Ok? Se eu carregar aqui, ele vai-me carregar a estratégia que eu tenho aqui guardada. Reparem que está aqui tudo já preenchido. Mas se eu quiser esta estratégia, eu carrego aqui e assim ele já me mostra. Isto é útil para quê? Vocês quando fecharem a aplicação e voltarem a ela, isto vai-vos ajudar a perceber o que é que já está selecionado. Ok? Ah, e até me ia esquecer. Ou seja, na parte aqui das configurações, isto também já acontece. Ok? Vocês vêm aqui e já vão saber qual é as coordenadas que estão, portanto, pré-definidas e, portanto, vai mostrar a ver. E, portanto, carrego aqui, carrego esta estratégia, confirmo, aqui já trocou e aqui era esta última que estávamos aqui a falar. Ok? Portanto, vocês têm aqui seis possibilidades diferentes. Acho que é mais do que suficiente. Portanto, isto é para as vossas estratégias. Se vocês quiserem utilizar já estratégias pré-definidas, que vão preencher automaticamente, é só carregar aqui nestes botõezinhos. Eu vou primeiro limpar, só para vos mostrar. Portanto, se carregarem neste botão, ele vai preencher o terminal mais um vizinho. Ok? Ele ficou aqui a ver para mostrar que está selecionado. Ok? Ele neste momento, o que é que ele fez? Terminal zero, mais um vizinho para cada lado. Ou então, se preferirem, o terminal mais dois vizinhos para cada lado. Ok? Desse terminal. Portanto, também preenchi-lo. Eu pus aqui estas estratégias. No futuro posso pôr outras diferentes. Isto foi só para também vos mostrar como é que é o preenchimento, como é que tem que ficar. E também porque sei que esta estratégia do terminal mais dois vizinhos é muito utilizada por muita gente. Então, pronto, foi para facilitar o preenchimento. Se vocês entenderem que elas não estão na posição certa, vocês, é fácil. Vêm aqui, copiam isto tudo, não é? E fazem a troca e, pronto, e fazem as trocas que vocês quiserem. Isto foi só para facilitar. Eu não sou muito fado desta estratégia, mas deixo ao critério de cada um. Eu não gosto muito dela. Eu acho que ela não é muito assertiva, mas tudo depende dos gatilhos. Portanto, isto aí é que pode fazer a diferença. Assim, direto. Eu, um bocado que analisei, não gostei nada dos resultados. E pronto, mas cada um faz as suas análises e faz o que quiser. Agora, estas três estratégias aqui, o que é que são? Portanto, são estratégias aqui do software. RT-Volt a 270 graus. RT-Volt a 180 graus. E RT-Volt a 90 graus. Portanto, isto são estratégias nossas, aqui do software. que nada mais são do que isto que aqui está. 270 graus, 180 e 90 graus. Ok? Sempre com 25 números. Tá? Portanto, se eu colocar aqui 24 números, portanto, aquilo vai desaparecer. Se eu puser 25, ele vai-me mostrar os resultados. Portanto, ele vai-me mostrar se a 270 graus está a ganhar ou se está a perder. Se estiver a ganhar, ele está a mostrar o verde. Ok? De cima para baixo. O verde é conforme esta sequência que aqui está. Portanto, o último número foi o zero. Aqui venceu. Ok? Venceu a 270, a 180 graus e a 90 graus. Tá? Portanto, é desta forma que funciona esta parte aqui. Ok? Vocês podem selecionar um dos anos. Tá? E ele vai apostar sempre... Vamos supor aqui, a 180 graus. Ele vai estar sempre a atualizar para aquele ângulo. Portanto, vamos neste momento, ou seja, ele ia apostar nesta faixa toda azul, nestes números aqui, aqui, nesta zona aqui. Vamos supor que eu apostaria agora no 8. Ele vai perder. Ok? Porque está fora da zona azul. E aqui... O que é que tem que acontecer? Aqui tem que ficar vermelho. Vamos lá ver. 8. Portanto, como podem ver, ele falhou. O que é que acontece? Deixando aquela opção selecionada, ele vai atualizar sempre. Portanto, ele há bocado apostou deste lado aqui. E agora, iria apostar deste lado aqui. Portanto, ele vai sempre atualizar em função do ângulo que nós escolhermos. Tá? E agora, esta parte aqui, pronto, acho que vai ser muito útil. Vocês vão poder perceber se há aqui alguma zona que esteja boa para apostar ou não. Há fases em que isto está tudo verde e há outras que está muito vermelho. Portanto, isto... E depois é assim. Se calhar está a 5 minutos verde e depois passa a vermelho. E a outra que está vermelho passa a ver. Portanto, vocês podem analisar o momento e optar por ganhar meia dúzia delas seguidas, por exemplo, a ver se se dá ou não. E depois param, analisam novamente, voltam a trocar. Pronto. Tá, pessoal? Eu acho que assim fica muito facilitado. Portanto, ter estas estratégias aqui padrão. Terem as vossas estratégias. E depois vocês configuram conforme querem. Portanto, neste momento, vocês já podem fazer vocês as vossas estratégias. Anteriormente, vocês estavam um bocado limitados com estas estratégias que existiam. Agora não. Vocês podem... Vocês têm a liberdade de fazerem o que quiserem com isto. Se tiverem alguma ideia, partilhem. Pronto. O objetivo agora é evoluir ainda mais isto. Eu acho que dá. Eu tenho aí algumas ideias já para a próxima atualização. Não as pus agora, porque ainda quero avaliar melhor. Mas isto ainda tem muito mais para dar. Portanto, não vai ficar só por aqui. Mas vocês não deixem para amanhã. Porque se acharem para amanhã, sabem que isto, à medida que vai tendo atualizações, também há outras coisas que vão atualizando. Portanto, quanto mais rápido vocês adquirirem, e mais benefícios, vocês vão tirar disto. Pronto. Sem mais nada em troca. Pessoal, estas as novidades que eu trago para vocês. Espero que gostem. Espero que deem resultado. E se me darem resultado, espero que partilhem e possam ajudar também outros com as vossas estratégias. Pessoal, comentem aí se gostaram ou não. E pronto. E até à próxima. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri